Meninas e meninos, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal. Hoje, hoje a gente vai colar um adesivo na parede bem bonito que a gente comprou. O site é Fran Adesivos, tá? A gente pegou no tamanho meio grandinho, né? Pra pôr aqui nessa parede e eu acho que vai ficar muito top. Vai ficar muito lindo, eu acho, né? E é isso, né? Nunca colamos adesivo na parede. Espero que saia todas as letras, espero que saia bonito, né amor? Não. Veio assim, né? Muito bem embalado. Aqui tem brinde pra você. Ah tá, vai vir um brindezinho pra pôr na geladeira. Bom gente, a frase. É isso aí. Veio brinde, ó. Três corujas. Uma galinha? Duas mini. Ah é? Então é isso? E aqui tá, tá colando a geladeira. Nossa, que legal. Olha a frase, gente. Nossa, eles têm... Eles têm site, é? Sim, eu comprei pelo site. Esse site tem um monte de coisa. Tem papel de parede, tem um monte de coisa. Será que é igual colar um adesivo? É como se fosse colar um adesivo. Eu vi, tem que passar tipo a espátula, né? Tipo, a grudar bem, tipo... Primeiro, a parede não tá suja não, né amor? Eu acho que é assim, tira tudo, né? Aqui, ó. Primeiro passo. Com o pano seco, limpe toda a superfície, onde o adesivo será colado. Segundo, recorte as peças que serão aplicadas separadamente. Em alguns modelos do adesivo é único. E não necessita de recorte, isso aí é único. Dobre um pequeno pedaço do liner, cerca de cinco centímetros. Depois, passa a espátula de dentro para fora do adesivo, enquanto puxa o liner. Ah, tá. Tipo, tem que já colar e já indo assim, ó, pra baixo. Tomara que daí dá pra vocês dentro, viu? Entendeu? Eu acho que eu vou tirando o liner e você vai ficar a espátula pregando. A letra A não puxa, não puxa. A letra A não tá no... Ai... Eu tô tentando puxar. Volta ela. Volta. Eu vou tentar puxar desse lado. Abaixa só um pouquinho, esse lado. Volta. Desce só um pouquinho de nada. Aí, segura. Ah, mas eu tô pensado. Fica assim. Aí você passa de baixo pra cima também, só que não passa na parede, senão suja, tá? Vai até na pontinha devagarzinho. Isso. Eu tô com medo de ficar assim, ó. Esperar. Gente, aqui já foi colado, ó. Agora a gente vai tirar o plástico, né? Vamos ver como vai ficar. A única coisa pra quem for adquirir isso daqui, que eu recomendo, é tomar cuidado na hora de puxar. Pra não ficar pedaços de dentro da letra no liner, que é o papel branco. Ele acaba ficando que você nem percebe, ó. Aqui, ó. Dois, ó. Vou ter que colocar manualmente. E não dá pra voltar. Tá, trabalha há três anos com isso. Você odeia com adesivo, né, amor? Odeio mexer com adesivo. Qualquer tipo. Pode? Pode. Vamos ver, hein? Tá vendo? Ficou um monte de dobra, mas tipo, eu não tinha as letras grudadas. É. O que não pode dobrar é as letras. Isso aqui pode, mas não pode dobrar muito também, senão as letras começam a ficar torta. Ah, pra puxar é mais suave. É. Eu achei que ia grudar mais na parede. Tem que tomar cuidado, hein? Olha, uma por uma. Tem que tomar cuidado também, porque se você puxar errado e a letra vier também junto, entortar, rasgou a letra já era. Porque é plástico, né? Desculpa se eu gosto de ficar falando muito assim, galera, é que eu gosto de passar dicas. Ah, nem fez a dica parede, né, amor, por enquanto. É. Eu achei que ia grudar, sabe? Ainda bem que a cola não é muito forte. Mas ficou torto? Só vai dar pra saber depois que pegar a distância. Acho que não. Aí é pior que esse plástico aqui grudar bem no preto, né? Olha como fica duro, ó. Fica duro, ó. Quando você tá puxando a letra, ó. Quando tá só na parede, fica mais longinho. Grudar bem mesmo. Mas já era. Colocou isso aqui e não sai mais. Não era. Tem que tirar o estilete. Olha, ó. Tem que tomar cuidado. Tem que puxar com o estilete. Tem que tirar com o estilete uma por uma. Se decidir retirar isso. Galera, hoje coloquei um varal de teto. Aqueles de cordinha. O bagulho chato, viu? Gente, eu devivo tirado. Olha o que está escrito. Nessa casa somos verdadeiros. Pedimos desculpas. Nós divertimos. Damos segunda boa possibilidade. Damos abraços. Perdoamos. Rimos bem alto. Somos pacientes. Amamos. Somos uma família. Agora eu vou colocar o manual. Ó. Agora o outro. Muito bom, viu? Tô top. Tope, hein? Esse eu não mostrei ainda. Olha, pegar daqui assim, tá top, viu? Eu amei. Uma casa... Aconchegante. Uma casa... Como que eu posso dizer? Personalizada. Verdade, eu gostei, hein? Ficou muito bom. E é isso, gente. Esse adesivo foi... Nem lembro quanto que foi ao total. Deu menos de 100 reais, gente, esse adesivo. É uns 80. Deu uns 80. Não lembro quanto que foi. 80 reais. Não lembro. É que depende do tamanho que você quer. Quanto maior você quer, mais caro fica, entendeu? Então vem lá no site, Fran Adesivos, tá? Gente, hoje é outro dia, né? Eu falei, ah, como o vídeo do adesivo ficou curto, eu vou, né, alongar ele. Que é que chegou nossas cabeceiras, né? A gente, pra quem não sabe, a gente mandou fazer cabeceiras moduladas, sob medida, né? Aquelas de palito, sabe? E demorou uns 15... Mais de 15... Demorou 15 dias úteis, né? Pra poder chegar. E hoje chegou. Eu não abri, eu não sei como tá essas cabeceiras. Tá no tom realmente que a gente queria, tá do jeito que a gente queria. Ai, tô com medo. Mas vamos abrir pra poder ver, né? Ó, gente, veio nessa... Nesse negócio aqui enorme. Vamos abrir, né? Nossa, veio bem embalado, viu? Não posso nem... Tenho nem o que falar. Vamos botar aqui. Tá bem fina esse rito. Nossa, que gostoso o pano! Gente, olha só. Olha, dá uma coisa de cuidado aqui. Gente, olha essa cabeceira. Ai, quando vai porra, fica tão lindo, gente. Vocês vão ver como vai ficar. Olha, veio super embalado. O pano muito gostoso. A fita, né? Que vai atrás. Ai, eu quero colocar como vai ficar. Vai ficar tipo assim, sabe? Ai, vai ficar muito bom. Ai, pode pôr bem ali, ó. Perto, rente, né? Depois eu pôr pouco mais pra cima. Depois eu vou passar pro tchau. Gente, estamos no outro dia. Agora a gente vai colocar a cabeceira. Eu vou desistir de colocar papel de parede, né? Eu prefiro colocar três quadrinhos. Porque senão eu acho que vai ficar muita coisa. Não vai ficar tão clean também. E também o papel de parede que eu vi que eu queria colocar é na cor cinza. E a cabeceira já é na cor cinza. Então ia ficar muito, sabe? Outras cores. Sei lá. Então eu prefiro colocar três quadros bem bonitinhos. E uma frase, tipo assim, baixa, sabe? Que eu vi no negócio que vende. Enfim. Então a gente vai colocar a cabeceira. O Thiago, ele arrumou ali. É, eu desci a tomada pra não precisar rasgar a cabeceira. Então a gente decidiu descer. Eu não vou tampar aqui não. Porque o criado do mundo vai ficar na frente. Então não vai dar nem pra ver. Mas o buraco aqui vai ser tampado. Será que tá certinho? Vai ser a altura disso aí, né? Ah, sim. Vai ser nessa altura aí desse risco, né? Do buraco. Sim, é. Pode ser. Ou você acha que tá muito alto? Tá bom, eu acho. Você quer que eu vou tirar no negócio e você vai grudando? Vamos começar a tirar aqui, gente. Você tá... Vou encostar na parede. Que tá bom, né? Sim. Nossa, vai ficar lindo, né? Tá bom. Essas coisas que acontecem nos batidores, viu, gente? Câmera cai no chão. É isso que acontece. Começar a pôr pra vocês verem, né? Gente, essa fita ali é aquela lá que a gente colocou perto do espelho pra não precisar rasgar a cabeceira. Aí só descer a tomada, entendeu? É, o buraco era aqui, ó. Da tomada. Aí descemos pra jogar uma tomada pra ela. Toma. A última, né? É. Pra colocar, a gente não falou no começo, mas é sem segredo nenhum. Você junta a ponta de cima com a ponta de baixo e encosta. Deixa um pouquinho assim em cima pra ficar mais pra cima. E atrás tem uma... Hum, vai ter que cortar? Só que a gente vai ter que abrir um desse. Abrir o pano pra não rasgar o pano. Isso aí é aqueles... MDF. Bem fino ainda. O grampeador é aquele lá que faz assim, né? Não é... É, só que a gente não grampeia. Só puxa o pano, passa o super bonder pra segurar. Não vai ter o que fazer. Não entorta, ó. Não entorta? Ficou muito... Ficou muito. Bem que isso aí é fácil, ó. Se você quiser ir puxando com alicates, que eu deixo assim. Não vai me furar meu olho aí. Será que vai cortar? Tá na tesoura mesmo. Ficou. O Thiago tem que fazer uma outra cabeceira. Vai dar certinho? Sim. Porque, gente, veio um tamanho um pouquinho maior. Um centímetro e meio. Veio um centímetro e meio, um pouco maior. Né? Mas não sei se o erro foi deles. Nossa. Se a parede é torta. Se tem alguma coisa a ver. Eu não sei. Não. A parede não tem como ficar torta um centímetro e meio. Ela inteirinha. Aí, né? Ocorreu isso. Mas, ainda bem que deu pra constertar. Ainda bem que é fácil tirar isso aqui. Eu já vi até DIY, viu? As pessoas fazendo essa cabeceira. Só que dá trabalho, gente. Eu confesso pra vocês. Esse negócio de DIY não é comigo. Eu não gosto. Não tenho paciência de fazer peça. Sabe? Eu não tenho paciência. Eu prefiro comprar, pagar mais caro e comprar pronta já do que fazer. Sabe? Então, pra quem gosta, tem até vídeo aí no YouTube. Essas coisas fazendo essa cabeceira. Você gosta de pôr na mesma fita, né? É. Essa eu não sei se vai dar. Nossa, a parede é um pouco torta. Vai. Eu falei. Não tem como empurrar essa parte. Ah, mas não dá pra ver. E aí embaixo? Não dá pra ver. Deixa eu bater com o martelo ali na pontinha com calma. Então o problema foi esse mesmo. Nossa parede é torta, gente. É torta, mas teve que cortar de qualquer jeito. É. Eu tive que cortar, eu teria que cortar entortando. Era porque eu cortei reto. Só aqui mesmo. É, mas não vai soltar não, né? Embaixo, né? Ah, então, ó. Ali ninguém vai ver. Nem a gente vai ver. Porque vai ficar o Criado Mundo. Vamos colocar agora pra ver como ficou. Ó, gente. Ficou muito top. Ficou muito bom. Melhor que antes. Não liga pros Criado Mundo, tá? Que a gente vai pôr ainda... O quarto tá sendo o último a ser arrumado. É verdade. Que a gente vai pôr ainda... Um lugar que a gente menos fica. Uns enfeites ainda. Abajur, sei lá, que a gente vai pôr. É, tô precisando comprar um. E ficou assim, gente. A cabeceira, ó. Ficou linda. Eu amei. Eu recomendo. A loja que a gente comprou foi na Cabeceira Modulada. Esse é o nome da loja, tá? Procura no Instagram Cabeceiras Modulada. Tem desse tipo, palito. Tem aquelas quadradinhas. Tem outros tipos lá. Que eu não sei nem falar o nome aqui pra vocês. Mas eles fazem sob medida. Eles fazem da cor que vocês quiserem, tá? Por isso a gente pegou um cinzinho. A gente quis um grafite mesmo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aqui eu pensei em colocar uma letra. Tipo, uma frase. E aqui uns quadros, sabe? Ah, eu acho que ia ficar bonito. Né? Mas vamos arrumar aos poucos nessa parte de decoração. O valor foi em 980 mil reais. Por aí, entendeu? Essas cabeceiras aqui. Mas se você quiser fazer, você sai mais em conta. Eu acho, né? Mas tem um trabalho lá. Tem um trabalhinho, né? Mas eu amei. Ficou ótimo. O que vocês acharam? Fora que a gente pegou no tecido suede. Eu acho que é bem gostoso, sabe? Tem uns tecidos, gente, que me dá uma agonia. Não sei vocês, mas tem uns tecidos, tipo... Eu não sei o nome como que é dos tecidos que me dá agonia. Mas tem uns tecidos que eu pego assim, dá uma aflição. Esse aqui é aqueles fofinhos, sabe? Igual da nossa cadeira. Essas coisas. É bem fofinho. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!